Transformar um território densamente povoado através da alimentação saudável, uma tarefa que não é simples, mas que guia o trabalho de três coletivos da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. As pessoas são colocadas, incentivadas a consumir alimentos que não são in natura e ao mesmo tempo cimentar, tratar a folha seca, o chão de barro como sujeira. Então essas hortas que a gente vem buscando amplificar é na contramão desse fluxo, na contramão no sentido da pessoa poder vir aqui cultivar ou só visitar e colher a fruta do pé. A pessoa vê a simplicidade que é ela ter um balde em casa e poder plantar quatro coisas de um balde, não uma só. A Brasilândia tem em torno de 264 mil habitantes, distribuídos em 43 subdistritos. À vista da Serra da Cantareira, as trilhas na mata e outras belezas tornam a paisagem da região única. Dentro desse cenário, uma população majoritariamente negra, que teve que buscar formas de sobreviver às desigualdades. 25% da população da Brasilândia vive em favelas. É a segunda maior taxa entre 96 distritos de São Paulo. Antigamente tinha mais área verde, hoje tem mais moradias ali construídas. Então quando tinha mais áreas verdes, tinha bastante cultivo, tinha mais benzedeiras, tinha mais parteiras, tinha mais herveiros. E esse saber vem se perdendo aí conforme a necessidade de sobrevivência. E aí o foco no pagar dívidas, pagar as contas, ter uma estrutura mínima. A doação de cestas orgânicas das hortas da Preto Império, Sete Jovens e Saberes Ambientais foi fundamental para manter as famílias alimentadas durante o período mais agressivo da Covid-19. O objetivo agora é ecoar ainda mais os saberes agroecológicos no bairro, garantindo autonomia e segurança alimentar. As pessoas precisam se apropriar daquilo que é de necessidade delas. Então eu acredito que é importante nesse sentido, porque a gente tem, inclusive, agora um andeçamento populacional muito grande. Com a pandemia a gente teve muitas perdas de emprego e as pessoas precisam se alimentar antes de qualquer coisa. Então é muito importante que as pessoas que sofrem e que necessitam sejam detentoras daquilo que é de necessidade deles. Bruno define o trabalho nas Saberes Ambientais como um centro de educação ambiental. O espaço existe há 20 anos e ele coordena os trabalhos desde 2019. E aqui há de tudo um pouco. Abacate, banana, acerola e outros tipos de frutíferas, além de panques e hortaliças. São 30 anos morando nesse espaço, porém só agora eu tive a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento desse lugar. E a minha forma é essa, é fazer com que as pessoas aprendam a produzir seu próprio alimento, que eu acho que é uma demanda muito urgente que a gente tem aqui hoje no território. Michelle auxilia com o manejo das plantas e na manutenção do espaço. Ela é mãe de três filhos e celebra a atuação do projeto. A gente acaba plantando banana, a gente acaba plantando couve, a gente planta uma salsinha, a gente planta uma coisa que às vezes no mercado a gente vai e a gente não tem dinheiro para comprar, entendeu? Então a gente plantando, a gente acaba levando para casa, já é uma renda que você, aquele dinheiro que você vai comprar e fazer uma feira, você já compra outra coisa, né? A manutenção dos espaços na Brasilândia é um desafio para os próximos quatro anos. E quem vive a experiência garante que a produção agroecológica faz parte de um processo de retomada ancestral. Hoje a gente tem a popularização de questões como agroecologia, agricultura urbana, mas dificilmente vem de pessoas que praticamente vivenciaram, que criaram um processo. Então eu acho que é mais a questão do resgate de uma coisa que já é nossa. Essa sempre foi nossa, hoje você tem ela difundida de forma comercial, mas é que inclusive não alcança as pessoas que realmente estão precisando. Então eu acredito que é resgatar mesmo o que partiu da minha bisavó, que veio anterior a ela e que faz parte da minha vida, porque eu vivi isso. A única coisa que mudou foi chegando na cidade, mas a dinâmica ainda é a mesma. Acho que dá para dizer que o ancestral está vivo, porque se você for mapear e observar, a maioria das hortas são pessoas pretas na periferia que estão conduzindo. Pretas, afroindígenas ou ameríndias são essas pessoas. Então eu acho que o ancestral está vivo. É como se o ancestral estivesse continuando a cultivar o alimento, a repassar as técnicas. Tchau, tchau.